Agora o seu canal HMMM vai te mostrar como fazer o molho pesto na sua versão clássica da região de Liguria, Gênova. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, assim você fica sabendo dos nossos novos vídeos. Você vai precisar desses poucos ingredientes. O nosso maço de manjericão já foi desinfetado e lavado, e você vai precisar de um pouco de papel toalha para começar a separar as folhas. Eu uso essa tesoura de poda, mas você pode fazer com as mãos mesmo. Papel toalha vai servir para secar totalmente as folhas, e assim não vai deixar nenhuma água no nosso molho. Espalhe bem e coloque mais duas folhas de papel toalha por cima. Pressione com cuidado, vire e pressione do outro lado também. E agora estamos prontos para começar a fazer o pesto genovês. Eu vou usar o mixer, mas você pode usar o processador ou mesmo o liquidificador. Vamos começar com 3 colheres de sopa de azeite. Então adicionamos o alho. Eu prefiro ir triturando os ingredientes aos poucos, deixando o manjericão para o final. Se você pretende fazer a versão clássica como eu, você deve usar os amendoins, mas se não você pode usar qualquer tipo de noz no seu pesto, como pistache e até mesmo as castanhas. Eu gosto que fiquem pedaços visíveis, mas se você preferir pode triturar até deixar um creme uniforme. O motivo de não se triturar tudo ao mesmo tempo, é porque o alho e o amendoim demoram mais para serem triturados. E o manjericão é uma erva muito delicada. Fazendo assim você ainda terá pedacinhos dele, e não somente uma pasta. Por final, o queijo parmesão. E também apenas uma pitada de sal. Adicionar o azeite aos poucos vai facilitar a trituração. Vamos triturar por uns 30 segundos, não mais que isso. E no final deve ficar com essa consistência. Você pode usá-lo no espaguete, no frango, no salmão e até no sanduíche. E é por isso que o pesto é o rei dos manjos verdes.